bom dia a todos vocês do canal ednal tv e o vídeo de hoje é quanto ganha um youtuber da série uma nova série aqui no canal quanto ganha o seu canal deixa nos comentários qual canal que você deseja saber o valor que o youtube paga mensalmente vamos aqui e o vídeo de hoje nós temos o canal vida eclesiástica vamos conhecer um pouco do canal canal é tudo sobre a religião temos aqui as categorias dos vídeos mais popular mais visto é este reflexão o começo do canal vida eclesiástica o canal conta com 66 inscritos no momento o último vídeo postado foi a história das festas juninas e agora vamos para vamos para o site estamos aqui no site do social blade vamos digitar aqui a vida eclesiástica aguarda o momento não carregou a foto mas é este mesmo aqui vídeo eclesiástica normalmente está zero está na grade tbd os melhores grades são a b e a c que equivalente a você ganha mais de um dólar aliás a e ab eu estou na categoria c é o contrário é c d e a estou na categoria c você está na categoria b ou a você está ganhando mais de um dólar do youtube a categoria a a e a e a e a e a e a e a e mais o canal dele foi criado em em 4 de fevereiro de 2019 é novo novo se não me engano aqui aqui está em inglês februário é fevereiro mais ou menos qualquer coisa vocês me corrigem aí nos comentários tem 66 inscritos 17 vídeos apenas 2,2 visualizações por dias por vídeo nos últimos 30 dias não alcançou nenhum vídeo das asenções 0 centavos de dólar um canal super novo boa sorte vida eclesiástica e bola pra frente é isso aí são os resultados do vídeo de hoje o canal vida eclesiástica quanto ganha da série quanto ganha um youtuber canal de nau tv se inscreva no canal até o próximo vídeo E aí E aí